A ditadura representa, antes de tudo, um estado de exceção, no sentido de que o poder que nas democracias passa pelo pressuposto da alternância por meio de eleições livres e irregulares, e no sentido de que o processo de governança, legislativo, judiciário, se subordina ao princípio da legitimidade da Constituição e das leis que dela derivem. O Brasil vivenciou uma ditadura que está a ser recortada na memória por um golpe que se deu há 50 anos atrás, exatamente fundada na suspensão do processo de alternância de poder por eleições livres e legítimas. Então, um aparato civil militar deu um golpe, destituiu uma presidência legitimamente eleita e subordinou a Constituição a uma estrutura esdrúxula de determinação supraconstitucional que se denominou aqui na nossa cultura de ato institucional, que conferiu pela vontade dos golpistas, a estes mesmos golpistas, a competência auto-atribuída de exercer o poder político e de subordinar as instituições da República. E este ato foi dramático porque ele inaugurou uma espécie de golpe dentro do golpe com um endurecimento dramático, gerando um sistema de terror em que suas características principais apoiadas na Lei de Segurança Nacional foi exatamente liberar, em nome da segurança, a tortura, a censura e o assassinato político. A submissão prévia, inclusive, a um sistema de censura institucionalizado com características de controle policial, porque era um organismo da Polícia Federal para o sistema de entretenimento e diversões, censura, portanto, teatro, cinema, programas de entretenimento ou culturais. Do ponto de vista da comunicação, a imprensa, com o exame prévio de todas as matérias, nessa época foi comum assistirmos assim ao espetáculo de grandes jornais ou jornais mais corporativos circularem com espaços em branco ou com muita poesia ocupando lugar de noticiário ou com muita receita culinária ocupando espaço de matérias de opinião. Hoje, por exemplo, ninguém é preso se não em flagrante delito ou por meio de uma decisão judicial que se transcreva num mandado de prisão, de detenção. Hoje, ninguém pode, claro, a não ser sob forma de abuso, que ainda existe, porque há uma mentalidade autoritária ainda na sobrevivência das instituições, notadamente as policiais. Porque o jovem, a despeito da importância da continuidade intergeracional, tem vínculo com esse período mais pela história do que pela memória, como eu, por exemplo, que vivi a transição. Então, o jovem não tem ideia do que foi, por exemplo, recuperar aquilo que é a liberdade dele se manifestar, ir à rua, dizer sua opinião, exercitar a crítica, definir seu voto, atuar em coletivos, fazer política. Naquele tempo, fazer política para os jovens, por exemplo, notadamente para o estudante, era crime contra a segurança nacional.